DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Foi nós em que eu não tinha nada, hoje é só risada que ele vai dar Na invulquira nós acelerar, mas sem dar bola Os bico não, os bico não pousar Uma atenção pros verdadeiros, muitos pensam que eu não ia vencer O meu corre bem louco, não tinha hora pra dormir Mas se fiz meu corre que eu vi Foi nós em que eu não tinha nada, hoje é só risada que ele vai dar Na invulquira nós acelerar, mas sem dar bola Os bico não, os bico não pousar Uma atenção pros verdadeiros, muitos pensam que eu não ia vencer O meu corre bem louco, não tinha hora pra dormir Mas se fiz meu corre que eu vi Foi nós em que eu não tinha nada, hoje é só risada que ele vai dar Na invulquira nós acelerar, mas sem dar bola Os bico não, os bico não pousar Uma atenção pros verdadeiros, muitos pensam que eu não ia vencer O meu corre bem louco, não tinha hora pra dormir Mas se fiz meu corre que eu vi Foi nós em que eu não tinha nada, hoje é só risada que ele vai dar Na invulquira nós acelerar, mas sem dar bola Os bico não, os bico não pousar Uma atenção pros verdadeiros, muitos pensam que eu não ia vencer O meu corre bem louco, não tinha hora pra dormir Mas se fiz meu corre fluir DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas